Beleza, pessoal, Brawlgames com mais um vídeozinho pra vocês Esse vídeo é de final do ano, é a última live do ano Pra quem tá vendo pelo Twitch, pra quem tá vendo pelo YouTube Vai ser um dos primeiros do ano, né Mas tá aí, vamos trazer aqui esse Mas esse vídeo é o vídeo de final de ano, é o último vídeo do ano Praticamente do ano que eu gravado esse ano Mas só que vai sair o ano que vem, mas foi o último dia do ano Eu peguei o carro? Ah, é, quase peguei, passou uma Aí vamos lá, né Ai, eu tô com mais incomodação, né Fazer o quê, né, o que eu tava falando Não vai em vídeo, não, não vai É, mano, tem que ver, né, bom, né Se eu não passar no ano, eu preciso passar no médio No quino que se faz, é, mano, eu acho que tem uns dois anos que eu não faço exame de sangue Em 2019 eu fiz, aí quando eu Aí em 2020 deu essa porra mesmo Em 2021 eu não fui Aí era pra ter desse ano pra mim, que esse ano deu uma aliviada Mas eu não fui lá, aí eu vou no ano que vem, eu dou uma passada lá Que passa o creme, fala, vai, 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 talvez ele vai brigar comigo Ah, tem que vir fazer, ah, pandemia, pandemia, não tinha tomado as doses Minha mãe também não tá tomando, porque minha mãe operou Aí não, toda vez que ela ia tomar, ela ficava doente, ela podia tomar Aí depois ela não tá querendo ir, não tá querendo ir, aí eu ia fazer o que? Não tinha como obrigar ela, eu vou obrigar ela a ir Vendo que era do grupo de risco que ela tinha que tomar aí, irmão, que tomar ela não tomou 30 doses Mas vai tentar, como você ia ir, então aí eu não tô indo, eu tô indo agora porque agora eu tô precisando mesmo que eu tô com, acho que eu tô ficando com, acho que eu tô com os problemas de saúde, eu quero saber se tá tudo ok mesmo, se eu tô com algum problema, né? Eu tô tô meio com alguns probleminha aí Mas o que a gente vai fazer mesmo? Não sei Passear? Não fazer missão? Não sei nem o que eu faço, velho Não sei nem o que eu faço aqui, eu quero ficar jogando coisinhas especiais aqui, mas tem modos especiais que tem coisa não, né? Eu quero jogar o meu negócio, mas eu preciso de mais gente pra jogar o... Ah, é o controle, peraí Esse controle não é bom jogar esse jogo não, tem que ser o outro, porque o outro R2 não tá ruim Tipo, algumas coisas, por exemplo, eu quero jogar a missão do completo, mas não dá, eu fiz um preparoamento, só que tem a missão lá, só que precisa de pelo menos dois jogadores, então eu e mais um, então Deixa pra lá, né? Então vamos, vamos jogar, vamos jogar umas coisinhas aqui mesmo, aqui, sei lá, vamos passear pela cidade, não sei Eu acho que será melhor passar de carro, né? Vamos passar com a nossa moto mesmo Eu não sei se eu vou fazer alguma missão Mas vamos fazer alguma, vamos fazer alguma da zoeira aí Eu não sei o que fazer não. Eu não sei o que fazer não. Eu vou guardar minha moto, não que eu não tenho que perder o veículo, senão eu vou fazer um negócio, vamos brincar de perseguição. Vou causar nessa porra de vagabundo. E aí, polícia, vem. E aí, vem aqui, vem. E aí, vem aqui, vem. A grande perseguição do ano novo. E aí, vem aqui. Como é que você estava morrendo, velho? Eu não vi. Eu não vi que eu estava morrendo, velho. Ah, mano, porra, velho. Eu não vi que eu estava morrendo. 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 O que é isso? Eu já estou morrendo velho, como assim? Poxa, aqui vai afundar o painel Sai do carro, sai do carro Sai do carro, filho da puta Estou acabando Oh meu deus Não saiba Estou afundando Minha Estou afundando Minha 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 Ele tá muito louca hein. Aquele vídeo não novo até o final. Ah não sei o que fazer! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Vou terminar minha live agora, pra fazer mais algumas coisas. Um lado deve ser a cada 40 minutos, né? Tem que fazer 10 delas, né? Vou terminar, minha mãe. Estou cansado. Estou assistindo o primeiro vídeo do Anani e achei que o vídeo do Velbera era do Mega Man. Então é isso aí pessoal, vamos um feliz natal aí pra todo mundo. Deixa eu estacionar uma moto aqui. Então é isso pessoal, vamos terminar aqui, terminar aqui num lugar diferente aqui ó. Então é isso aí pessoal, valeu pra todo mundo que acompanha até o final. Deixa o like, compartilha o vídeo, se não no canal se inscreva. É um vídeozinho especial de ano novo aí, e fazer a mesma missão do Drax. É uma das missões que a gente tem que fazer 10 pra liberar o bagulho lá do Drax. É uma das missões de ligar pra ele, né? E é que dá pra fazer a cada meia hora, né? Então né, eu não sei quantas vai ter, né? A gente tem que fazer pelo menos 10, 10 já tá falando pra comprar o bagulho lá. Pra melhorar o caminhão pra produzir mais rápido as coisas, né? Os produtos pra vender lá, então né? A gente vai fazendo assim, né? Vamos coisando, né? Então deixa o like, compartilha, deixa eu ver. Então aí deixa o like, compartilha, deixa eu ver. Deixa o like, compartilha, deixa eu ver. Segue aí o canal aí pessoal, pra gente chegar a meta de mim inscri daqui a um ano e meio. Se puder seguir aí, eu agradeço aí, vamos ver se a gente consegue. Tem que ir 4 mil ou 5 mil, vamos pegar os inscritos primeiro, os meus, depois a gente pega o restante, beleza pessoal? Então é isso aí pessoal, logo aí pra todo mundo aí. Tamo junto, é nóis. Foi a última live do ano aqui, e o último vídeo também, né? Feito, né? Do ano, mas vai, 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 vai ir, só que vai, vai ir pro ano que vem. Ano que vem tá logo ali, ano que vem, que falta 19 minutos pro ano que vem, né? É, 2022 foi bom, teve as coisas ruins, mas foi uma coisa boa também, né? Mas é isso então pessoal, vamos ficando por aqui. Isso aí, todo mundo que acompanhou a live até o final aqui. E é isso pessoal, logo aí pra todo mundo aí. É isso aí, vai ver o voo de 2022. A live vai ser uma das primeiras, primeiros vídeos de 2023, né? Mas foi, foi feito em 2022, né? Mas é, como tô falando na live, né? Quem quiser ver o voo de drive também, tu vai tá lá na Twitch. Vai ficar por um tempo, depois ele vai sair, né? Porque ele é a Twitch depois de uns sete dias. Tira aqui a feriada, acho que é sete, quinze, quinze, quatorze dias. É, quem não é sete e acho que o parceiro é trinta, né? Eu vou colocar ele como vídeo também, fazer aquele negócio do destaque aí. Vai ficar como vídeo também, pra quem quiser assistir a Twitch aqui. Mas é melhor vir pro YouTube lá, que aí seja, dá o like, compartilha e ajuda a gente aí. E se inscreve lá, que é isso. Fui, tchau pessoal, é nóis, valeu, voo de 2023 pra todos, é nóis. É isso, tchau.